...reconheceu a qualificadora do feminicídio. Na segunda série ação relativa ao crime de estupro, o Conselho reconheceu a materialidade do fato, reconheceu a autoria, não reconheceu a desistência voluntária e decidiu não absorver o réu. Assim, em respeito à soberana decisão do Conselho de Sentença, condeno o réu José Pereira da Costa pelos crimes de homicídio com quatro qualificadoras e estupro. Artigo 121, parágrafo 2º, 6, 3, 4, 6 e artigo 213, outro escritório penal brasileiro, passando agora a tosar-lhe a pena nos termos do artigo 59, também do escritório penal brasileiro. A culpabilidade do acusado atingiu alto grau inerente ao entendimento de que a ação é socialmente inaceitável e sujeito às reprimendas da lei. Contudo, pode-se concluir que houve pré-meditação do réu, que no contexto da ação aguardou uma oportunidade para abordar a vítima. Assim, aproveitou-se da saída do pai da vítima e o fato de ela encontrar sozinha em casa para agir. Houve, assim, uma exacerbação do dólar. O réu já possui sentença condenatória com trânsito em julgado na segunda vara criminal da comarca de Iguatú. Sobre a conduta social do acusado, e o convívio, o convicário, o comportamento, o meio em que vive sobre a sua atividade condicional, não há os altos elementos que possam subsidiar considerações negativas. A partir dos elementos dos altos, pode-se dizer que o réu possui desvio de conduta. Nesse sentido, há entendimento de que a personalidade prevista no artigo 59 não é aquela entendida pelos psicólogos, mas para os fins judiciais. O termo é de menor alcance e deve ser aplicada ante a insensibilidade acentuada e a perversidade. Assim, valoram negativamente esta circunstância. Transcrevo aqui um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a palavra da desembarradora Francisca Adela Neide e Ana, publicada em 28 de agosto de 2018. O motivo do crime foi submetido à incotação dos senhores jurados, não cabendo nenhuma valoração nesta fase. As circunstâncias aqui entendidas como moros operandi não extrapolam a normalidade para a execução de um crime desta natureza. As consequências são graves, próprias de um crime de homicídio. Não se pode afirmar que a vítima contribuiu para o crime. Diante de tais considerações, fixo, base, partindo do mínimo de 12 anos e acrescentando um oitavo sobre o inteiro obtido a partir das diferenças entre os limites da pena mínima para a média, fixo, pena base em 15 anos e 3 meses de reclusão. afirmada pelo júri a ocorrência de 4 qualificadoras, apenas uma se presta para qualificar o crime, servindo as outras como agravantes nos termos do artigo 61 e 62 do pódio penal. Assim, na análise das circunstâncias, majoro a pena em um sexto para cada uma das três qualificadoras reconhecidas, o que dá uma pena intermediária de 22 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão. Reconheço a atenuante da confissão espontântica, o réu, e reduzo a pena em um ano. Não há causas de aumento ou diminuição a ser reconhecida, resultando assim em uma pena final para o crime de homicídio em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Com relação ao crime de estupro, tomando por base as mesmas circunstâncias judiciais já mencionadas e partindo fixo a pena base em oito anos e três meses de reclusão com o mesmo critério de um oitavo para cada uma das circunstâncias, partindo da pena mínima de seis anos fixo, repito, a pena base em oito anos e três meses de reclusão. Não incidem agravantes nem atenuantes nem causa de aumento ou diminuição de pena, o que torna em relação ao crime de estupro a pena definitiva em oito anos e três meses de reclusão. Entendo que se trata de concurso material nos termos do artigo do artigo do artigo do artigo procedo assim a soma aritmética das penas, o que dá uma pena final de 30 anos por mês e 15 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Nos termos do artigo 32 para o segundo da linha A do código penal. Bom, o réu encontra-se preso provisoriamente há dois anos, dez meses e treze dias, tempo este que não modifica o regime inicial do cumprimento da sua pena, mas que será levado em consideração quando da expedição da carta de guia não conceda ao sentenciado o benefício de apelar em liberdade ou considerar a gravidade do crime, a periculosidade do réu, bem como seus antecedentes. Assim, recomenda o réu no presídio onde se encontra. Após o prazo do candidato, lança-se o nome do réu no rol dos culpados, oficício ao Tribunal Regional Eleitoral, despesa a carta de guia e está encerrado a sessão. Muito obrigado, satisfaz. Fazendo todo o estado de sessão. Obrigado. doutora, não se veem bem, não se veem bem. Obrigada. Só um minuto, cara. Preciso de ir assinar. Não, não se veem. Tem que assinar um pouco. Tem que só assinar, doutora. Tem que assinar, viu? pelo amor de Deus, não vão se embora não não tem que assinar tem que assinar o advogado tem que assinar ele tem que assinar é aí doutor que controle pois é, doutor disse que eu não queria não ficar com a marca não fingido eu ia oferecendo não passa, não tem que dar o pé, pode ir tem que ser lanchado o jurado é lanchado tá assinatando dirigente, vão lanchado ou se não, pelo menos levem pra casa o começo também tem que ser foda, fazer barilha obrigado tchau e aí e aí e o meu boa noite, agora são exatamente dezoito horas e vinte e dois minutos, estamos mais uma vez ao vivo para trazer as informações sobre o caso Daniel Oliveira, essa jovem que foi aí, morta e aqui no município de Pedra Branca, no sertão central do estado do Ceará, Zé do Valério agora já podemos dizer é criminoso, é culpado, julgado na no início da manhã de hoje, finalizada agora, temos a sentença final, temos aqui ainda não todas as informações é que eu posso trazer, estamos buscando ainda, por mais que a gente acompanhe, mas como a gente não é da área da área, a gente fica buscando informações, tá certo? Com pessoas que têm maiores conhecimento, mas ao todo Zé do Valério foi condenado a mais de trinta anos de prisão, sei como é que tá meu retorno aí, oi, 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 a mais de trinta anos de prisão, acabou de encerrar, ser proferida aí a sentença, né, para Zé do Valério, que até então era acusado da morte da jovem Daniela, agora ela, ele passa a ser pronto, tô corretor, né, agora ele passa a ser condenado, tá certo? Entre o que eu pude anotar aqui rapidamente, só destravar aqui o celular, são muitas informações chegando, agradecer a cada um de vocês que estiveram junto com a gente nessa, nesse dia em que os pedabranquenses cobravam, a família esperava, depois de assistir o embate entre defesa e acusação, entre defesa e promotoria, muitas vezes incompreensível, você vê advogados de defesa tentando desqualificar a acusação, muitas vezes as pessoas não entendem e é certamente a gente não consegue entender, fica-se imaginando a sua a família ali assistindo cada advogado falar e a dor no coração só aumentar, mas a gente pôde aqui acompanhar, é, ao todo Zé do Valério pegou mais de trinta anos de prisão, nos próximos publicações a gente vai trazer mais detalhes, é, destrinchado pra você, tá certo? É, tentaram desqualificar o estupro, acusar a defesa, os advogados, seis advogados de defesa, seis, isso mesmo que vocês estão nos ouvindo, seis advogados de defesa tentar desqualificar inúmeros crimes cometidos por Zé do Valério, entre eles o estupro, com base nos laudo, com base, enfim, em provas colhidas ao longo do processo, ao longo da investigação, tanto da Polícia Civil como do Ministério Público, defesa tentou inúmeras vezes desqualificar e tirar esses crimes de cima de Zé do Valério, né, mas, eh, o júri, não, os jurados não aceitaram, condenaram e a sentença foi lida pelo juiz. Trinta anos, né, de prisão aí, ao todo, tá certo? Trinta anos de prisão. Lembrando que o crime aconteceu, é, em, em pé da branca, né, no dia vinte e quatro de abril do ano dois mil e dezenove, né, essa é, essa é, é, a data do crime. Só eu peço perdão que tô um pouco, é, é, aqui, perdido aqui, que a gente tá buscando informação todo mundo. Estamos ao vivo conversando com vocês e buscando mais informações cada vez mais, tá bom? Pra deixar você bem informado, é por isso que a gente fica aqui e cular, dá uma pausa aqui, porque a gente tem que estar, eh, vasculhando e buscando algo novo pra trazer pra vocês, que nos acompanha agora, eh, são dezoito horas e vinte e seis minutos, né? Dezoito horas e vinte e seis minutos, agora, no estado do Ceará. E a gente traz, tenta todo momento aqui, buscar cada vez mais. A informação que a gente tem, primeira mão, Zé do Valério condenado, trinta anos e um mês de prisão. Todos os crimes que foram denunciados pelo Ministério Público foi aí, eh, aceito e condenado, tá certo? Foi aceito e condenado. O crime aconteceu, como eu falei pra você, na zona rural de Pena Branca, em dois mil ezenove, né? De acordo com a denúncia do Ministério Público, o vaqueiro, eh, eh, chamou a jovem pra fora, ele confirmou, né? Até no momento, chorando, aqui e cular chorava, dizia que uma força estranha dominou ele, que não estuprou, tá certo? Que, enfim, a gente sabe que são inúmeras histórias criadas para tentar reduzir a pena. Você viu até no momento os advogados de defesa, seis advogados de defesa. Um do Pará, um do Pernambuco e, aparentemente, quatro no estado do Ceará. Tentando reduzir, reduziu, eh, a condenação do Zé do Valério, né? O laudo apontou que sinais de violência sexual, só que não apontou o estupro, né? Em si. Mas isso não quer dizer que não houve estupro, né? Cê sabe que hoje a violência sexual é condenada como estupro. Enfim, não tô aqui pra debater nada. A informação que a gente tem é que Zé do Valério foi condenado a trinta anos e um mês de prisão, eh, por caso do crime cometido aí em Pena Branca. Zé do Valério já é condenado em outra comarca, parece que Iguatu também já responde crimes, eh, no município de Itauá, que deverá acontecer julgamento em breve também em relação a esse crime, crime semelhante, né? Certo? Inicialmente ele vai conduzir aí, vai continuar com o regime fechado, vai pro regime fechado, ele tá preso preventivamente, né? Já há mais de dois anos, eh, isso vai ser contabilizado também, eh, no futuro, né? Em sua, em sua pena, ele não pode recorrer à sentença de hoje em liberdade, tá certo? Zé do Valério condenado, tá certo? É claro que muita gente esperava aí uma condenação maior, enfim, a gente sabe que a lei do Brasil é muito frouxa ainda, né? Pra alguns crimes a gente já sabe que já deveria ter sido revisto, já deveria acontecer aí, é uma mudança no Código Penal Brasileiro, mas enfim, isso não aconteceu ainda, né? Isso não aconteceu ainda, tá bom? É, a gente sabe, é muita gente que participa aqui com a gente, trinta anos de prisão, só ficam em cinco ou sete, no máximo preso, depois vai responder em liberdade, eh, são as nossas leis, né? Lucas Silva disse desse jeito, eh, foi fechado, resume fechado, não sei o que que ele tá perguntando aqui, já já a gente vai tá atualizando, vamos ter matéria bem mais explicativa em nosso site, tá certo, pessoal? A gente tá quente no calor da emoção, ainda acompanhando o dia todo e hoje acompanhando, pra medida possível entrar ao vivo com algumas informações de algum flash, transmitimos parte do Ministério Público da Acusação, parte da Defesa, fizemos o possível para estar levando a informação pra você nesse dia, tá bom? Eh, Marinho Sofini, eu concordo, porque ele merece viver, é na prisão, de trás das grades, porque ele deve fazer isso com uma jovem Daniela, né? Eh, enfim, muita participação aqui, a informação pra você que tá chegando agora é, Zé do Valério, condenado, todos os crimes do qual o Ministério Público havia denunciado, foi aceito pelo júri e foi proferida aí a sentença pelo juiz lá em Fortaleza, tá certo? Pelo juiz em Fortaleza, hoje, agora à tarde, agora a volta das seis, dezoito horas e dezoito horas e vinte e cinco minutos, né? Vamos aqui para Tony Salles, radialista de Crateus, que acompanhou de perto, tem mais informações. Doutor Santos Silva, né? Doutor Santos Silva, né? É, Santos Silva, exato. Doutor, um abraço. Olha, a defesa, ela fez hoje, né? O trabalho que deve ser feito por uma defesa, é, entendendo que qualquer ser humano, ele é digno de ser defendido e bem defendido. Essa é a profissão, né? Do advogado e essa banca de defesa, é, aqui, parafraseando o saudoso Sobral Pinto, diz que a advocacia não é profissão pra covardes e a gente fez o que a nossa profissão diz e o que a gente fez como juramento de defender qualquer ser humano que seja digno e é digno de defesa, tá certo? O que a defesa fez hoje? Só uma pergunta. A todo momento, né, o senhor, justamente com a sua equipe aí, esteve falando que ele estava, assim, errado diante desse fato, né? Accusando ele aí do fato que ele cometeu, mas com relação aos laudos aí, no caso, que foram apresentados, o senhor a todo momento também falava que não haveria, no caso, este estupro por parte do Zé do Valério, não é verdade? Sim, sim. A defesa, ela respeita a soberania dos jurados, mas entende sim que um laudo técnico e por uma polícia tão credenciada que é a polícia do Ceará, ele não pode ser descredibilizado, né, por nenhuma das partes, mostrando ali o que tem que ser contrário. No nosso entendimento, sim, os jurados votaram contra as provas que se tem na perícia e se tem no laudo, mas a defesa, ela respeita a soberania da votação, né, e apresentamos o que essa defesa entende, porque é justiça, né? Portanto, foi pedido, sim, uma condenação, mas uma condenação justa. Se perguntar se acha que a condenação foi justa, essa defesa entende que tiveram quesitos que poderiam não ser reconhecidos, não pelo que a defesa falou, mas pelos laudo técnicos que foram apresentados, principalmente pela polícia científica do Estado do Ceará, no qual essa defesa respeita muito e sempre apresenta os laudos de qualquer tribunal de juízo. Doutor, só para recompruir, para o senhor, para qualquer outro que queira responder, que possa nos responder, o Zé do Valério, uma pessoa aparentemente pobre e tal, e muitas pessoas questionando até aqui nas redes sociais, sete advogados, o Zé do Valério pagou, algum familiar pagou? Eu respondo, veja, apesar da questão de contratação ser uma questão de sigilo profissional, né? Mas aqui a gente diz abertamente que essa banca de defesa, ela não recebeu nenhum valor, né? Hoje, a advocacia criminal, ela tem um movimento da advocacia colaborativa, isso se estende a todo o Brasil, onde vários colegas, ele tanto vem atuar no Estado do Ceará, como também os colegas do Estado do Ceará, estão aptos e sempre são convidados a atuar em qualquer lugar do Brasil, né? Portanto, foi um convite de alguns colegas de estar aqui, apesar de eu atuar muito aqui no Estado do Ceará, até suplementar aqui da advocacia no Estado do Ceará, mas foram convidados amigos do Pará, amigos de outros estados e todas essas pessoas vieram e como sempre vai com a função do advogado por dar grito por justiça. O dinheiro na advocacia, para quem exerce essa advocacia de verdade, ela é uma consequência daquilo que a gente faz e que a gente se compromete quando faz o juramento. Primeiro é a justiça e depois a recompensa. E hoje a gente sai daqui com a certeza que fizemos uma defesa digna e que pedimos por justiça por aquele que não tinha voz para gritar nesse plenário. Um abraço, doutor. Obrigado a todos pela atenção e, portanto, pessoal da defesa, ali a gente vai sair aqui. Vamos aqui ao vivo, aqui direto do fórum Clóvis Bevilac. Os familiares saíram agora, mas vamos aqui apressar, porque os familiares já estão saindo neste exato momento. Vamos ouvir aqui familiares da Daniela que já saíram aqui e a gente vai acompanhar aqui de perto toda a movimentação. Está aqui, ó. Aqui na parte de fora já a gente já pode perceber aqui familiares com cartazes. O cartaz, por mais que a vida não seja eterna, a sua memória sempre será. Eterno Daniele Oliveira. Então são, vamos só aqui aguardar. O pessoal está entrevistando aqui o familiar. Já já nós iremos conversar com familiares para a gente concluir aqui a nossa matéria. Direto aqui do fórum Clóvis Bevilacqua. Direto aqui do fórum Clóvis Bevilacqua, aqui em Fortaleza. Já já nós iremos conversar com familiares. Pessoal cobrando justiça. Realmente foi o esperado. A família, claro, que não trará a Daniela de volta. Jamais. Mas pelo menos a família tem aquele alívio de saber que justiça foi feita, né? O Zé do Valério, ele ao todo, ele foi condenado a mais de 30 anos, né? O pessoal aqui acompanhando. Aqui, ó. Vamos conversar aqui com a nossa amiga aqui que colaborou com a gente, a tia da Daniela. Amiga, é como a gente falou pela manhã, claro que dependendo de qualquer resultado, não iria trazer a vida da Daniela de volta, mas pelo menos a família agora com a certeza que a gente está sendo feita. Boa noite, amiga. Boa noite. Não vai trazer ela de volta, mas a gente está... é feliz por ter feito a justiça da terra. Vamos esperar de Deus. Estou muito chateada, assim, por a defesa dele, porque ele não tinha defesa e apareceu vários advogados querendo crescer. Sete advogados, né? Querendo crescer de outros estados. Querendo crescer em cima da desgraça dos outros. E então, quando terminou, a gente vendo as injúrias, as mentiras que eles estavam falando, a gente sabendo toda a verdade, e eles falando mentira, ainda vem pedir abraço. Vem pedir um abraço, quando termina tudo, vem pedir um abraço. E eu falei que eu não queria abraço de Judas, e ele achou que eu estava ofendendo. Uma pessoa que fica o tempo inteiro, como a gente ficou ali, a vida inteira, três anos sofrendo, e não vai trazer ela de volta, ainda querendo um abraço, de quem está sendo Judas, maltratando a memória da minha sobrinha. Está entendendo? Isso aí é revoltante, mas graças a Deus, que Deus é justo. E ele vai pagar, em nome do Senhor Jesus. Então, a família veio... na verdade, veio ontem, né? Veio ontem. Saiu lá do interior, veio aqui para a capital, e agora está retornando, mas sabendo que realmente justiça vai ser feita. Já a justiça da terra foi feita, graças a Deus, e a de Deus também. A de Deus nunca falha, e a da terra, graças a Deus, que não falhou. Então, aqui, amigo, obrigado. Obrigada. Obrigado também pelo apoio que você deu para a nossa reportagem. Aí a tia da Daniela, vamos só aguardar ali, a dona Joelma, ela está concedendo ali uma entrevista para um outro setor da imprensa, e já já nós iremos conversar com a... Agora são dezoito horas e trinta e nove minutos, estamos ao vivo aqui, agradecer até o nosso amigo Tony Salles, lá de Crateus, ele que fez uma cobertura gigantesca, assim como os meios de comunicação de Pedra Branca, de várias regiões, sobre esse caso da Daniela Oliveira, né? Pessoal, vou aproveitar aqui a carona com ele, ele vai falar agora com o senhor Daniel, que é pai da jovem universitária Pedra Branca. Foi muito bom, porque a gente viu a resposta da justiça, aqui da terra, os homens fez justiça mesmo, pegou trinta e poucos anos de cadeia, e a gente fica aliviado, né? Seu Daniel, como é que está a situação da família? Eu faço uma pergunta dessa, pode alguém até dizer pergunta idiota, mas a família realmente nunca mais será a mesma, não é isso, seu Daniel? Com certeza, ficou... A gente está passando um processo muito difícil, toda vida, todo dia a gente lembra, todo dia a gente vai para o sítio ver, aonde foi a cena todinha, a gente fica complicado, né? Certo, um abraço Daniel, força para o senhor, um abraço, obrigado pela atenção. Obrigado pelo seu trabalho. A gente está aqui fazendo o nosso trabalho, aqui é o Adriano, né? Adriano, irmão da Daniela, Adriano, como você viu todo esse processo, a questão do crime que aconteceu, de lá até agora, aguardando justiça. Boa noite, Adriano. Rapaz, a minha sede é que acontecesse isso, que ele fosse julgado, fosse preso e julgado, graças a Deus aconteceu isso. Ele teve a pena que mereceu, né? O que mereceu. Adriano, o que chama mais a atenção é que o Zé do Rolet praticamente era dentro da casa de vocês, tinha toda a confiança, né? É, ele usou e abusou da confiança, né? Tanto que fez o que fez, né? Tá certo. Um abraço. Obrigado. Obrigado, meu amigo Adriano. Obrigado pela atenção. Nós estamos ainda aqui de fronte ao fórum, Clóvis Bevilacqua, apenas aguardando aqui a a senhora Joelma. Apenas aguardando a senhora Joelma, inclusive durante o julgamento, por algumas vezes. Enquanto o Tony Salles aguarda aí o julgamento, fala, a dona Joelma está dando entrevista para a rede de televisão lá em Fortaleza, a gente vai continuar por aqui, acompanhando, utilizando o sinal dele, né? Pessoal, o vaqueiro, você que está assistindo agora, a gente que acompanhou durante todo o dia, a gente acompanhou hoje, estamos toda hora buscando informação, né? O acusado de estuprar e assassinar a universitária Zé do Valério é condenado a 30 anos de prisão no início da noite desta quarta-feira 25, né? Quarta-feira 25. O vaqueiro José Peleira da Costa, conhecido como Zé do Valério, foi condenado a 30 anos de prisão em um mês e 15 dias em exime fechado, nesta quarta-feira 25. Zé do Valério era acusado de estuprar e matar tiros e apedrar da Universidade Pedabranquense, Daniela Oliveira, no interior do estado do Ceará, aqui em Pedabranca. O julgamento aconteceu no primeiro salão do júri do Fórum Clóvis Beviláqua, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, na noite, no início da manhã de hoje, finalizada agora à noite, né? Com a pena de 21 anos e 10 meses, foram pelo homicídio, ou seja, pelo homicídio... Pessoal, vamos interromper aqui agora para ouvir a dona Joelma falando ao repórter... que a justiça será feita. A justiça foi feita, né? Então, tantos pedidos que a gente pediu, muitas pessoas, né? Vocês compartilhando desde o início, correndo atrás e pedindo a justiça, a justiça chegou, né? Graças a Deus, foi feita a justiça. Então, eu estou radiante. Eu só tenho para dizer para vocês, sou grata ao Senhor Deus nesta noite. Eu estou saindo aqui com o meu coração cheio de alegria, porque a justiça foi feita. Um dia difícil foi. Foi muito difícil. Muito difícil eu me deparar com aquele homem. Olhar na cara dele e saber que ele que tirou a vida da minha filha, que era onde era para ele proteger. Mas é assim, né? A gente, muitas vezes, o destino permite que a gente passe por esses momentos difíceis. Mas o melhor é a vitória que vem do céu. A vitória vem do céu e a dos homens da terra também, porque eles fizeram o trabalho deles. Só sou grata a todos. Como a senhora falou, foi um dia muito difícil, inclusive por algumas vezes, a senhora teve que receber um atendimento. Realmente uma situação complicada. Muito difícil, porque minha pressão chegou a ficar 18 por 22. Já para estourar. Mas mesmo assim, eu estando naquela enfermaria ali, eu olhei para aquela moça que estava do meu lado, para aquele médico. E falei que eu ia voltar para o júri. Eu ia continuar ali esperando a justiça ser feita. Eu sabia que Deus ia me levantar e Ele não ia deixar eu ficar debilitada, que eu não pudesse voltar para mim. Dona Joel Malveira, esses advogados ao lado do Zé do Valério, que passou pela mente da senhora. A senhora achou que a justiça não seria feita de fato hoje aqui? Não. Em nenhum momento eu falo para vocês, doeu aquelas palavras deles ali? Doeu. Doeu muito. Mas em nenhum momento eu tirei o foco que a justiça ia ser feita. Eu estava com o meu pensamento positivo, que Deus é o dono da justiça e Ele ia trabalhar no coração dos homens. Porque é muitas orações, é muito pensamento positivo. Então, quando tem um clamando, Deus já escuta. E tu imagina tanto de gente clamando, pedindo justiça, pedindo a Deus que trabalhasse no coração dos homens. Então, eu tinha certeza no meu coração que a justiça ia ser feita. A palavra daqueles advogados, eles machucaram a gente bastante. Mas mesmo assim, a gente está fazendo o trabalho deles. Eu não digo não. Ali eu estava ouvindo aqui e dali, tem hora que dói, dói muito. Mas ali, cada um trabalha da maneira que quer, sabe, eu não ligo não. Pega minhas mãos de Deus, eles também. Tá ok, dona Joelma. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção à dona Joelma, que é a mãe da Daniela. Então, estou lá por aqui. Ainda apenas familiares, né? Aí vocês acabaram de ouvir. Aí vocês acabaram de ouvir, pessoal, a dona Joelma. Joelma, que foi, tem se mostrado nessas palavras dela, mostra a força que ela tem, a vontade e a esperança em Deus. Ela que acompanhou, tudo de perto, o sofrimento gigantesco, mas ela foi o braço forte da família. Nesse momento, em que muitos familiares estão revoltados com seis advogados, sete advogados de defesa do Zé do Valério, porque muitos, realmente é difícil de entender. A população, enfim, os familiares, é muito difícil de entender quando você vê um advogado tentando defender algo que não tem defesa. Que é um crime bárbaro como esse que aconteceu aqui em Pé da Branca. E você vê a palavra da dona Joelma, ainda, dizendo que entende o trabalho deles, e que pede que Deus abençoe eles também. Tá certo? Isso tem que ser da força da dona Joelma, a gente que tem acompanhado de perto, emociona a gente falar, porque a gente sabe, a gente conheceu a Daniela de perto, de muito perto realmente, convivia com ela em alguns momentos, principalmente nessa profissão de jornalismo, a gente estava sempre ali com ela, em hora na Secretaria de Agricultura do município, outra hora no seu empreendimento, outra hora ela como funcionária de lojas, a gente estava sempre se encontrando. E a gente vê a família sofrendo todo esse tempo, e vê a força que a Joelma tem, e agradecendo todo mundo que orou, todo mundo que rezou, e ela mostrou as palavras dela agora no final. Tá certo? Pessoal, continuando aqui, Zé do Valério foi condenado a 30 anos, e... Opa, perdi aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo recuperar rapidamente. Pronto. O vaqueiro José Pereira da Costa, conhecido como Zé do Valério, foi condenado a 30 anos e um mês, e 15 dias de prisão em regime fechado, nesta noite de quarta-feira, como eu já li, né? Dá pena, dá pena ao todo que eu acabei de citar, 21 anos e 10 meses foram pelo homicídio, tá certo? 21 anos e 10 meses foi pelo homicídio. É, 8 anos e 3 meses pelo estupro, aonde os advogados tentaram a todo momento dizer que não aconteceu o estupro, tá certo? Mas foi condenado a 8 anos e 3 meses pelo estupro. O crime aconteceu em abril de 2019, a Universidade Daniela Oliveira, de 21 anos na época, foi encontrado em um sítio vizinho da sua família, na localidade de São Gonçalo, despida e com um ferimento no olho esquerdo, já na manhã do dia 25, pelo seu irmão Adriano, que acabou de falar aí, a reportagem do Tony Salles lá de Crateus, que estava acompanhando de perto todo o trabalho, né? A jovem havia desaparecido no dia 24, como a gente já relatou em vários momentos aqui, né? E nessa noite a família pode ficar um pouco mais livre, né? A gente sabe que ainda é pouco ainda, ainda é pouco a condenação para um crime bárbaro desse, crime esse que se repete em vários momentos, em vários momentos, no Brasil afora, todos os dias, né? Onde o homem usa a condição de ser homem para tentar violentar, abusar e matar, sem far a vida, certo? Como aconteceu aqui com o Daniel Oliveira, né? E o pior, que Zé do Valério também tem outras acusações semelhantes ao mesmo crime praticado em Pé da Branca, A gente sabe que a família aí mostrou, está revoltada com a advogada, você sabe que... Desculpa aí a falha aqui, que a gente está aqui buscando informação, traz aqui, eu ouvi aqui mais um pouquinho o Tony Salles, que está ao vivo diretamente do Fórum Clóvis Bevilaco, ainda onde você encontra as pessoas lá, os familiares, as pessoas que acompanharam, até o momento de hoje, né? esse julgamento é... lá em Fortaleza. Daniela, ele está por aqui, ainda... aqui direto do Fórum Clóvis Bevilaco, direto do Fórum Clóvis Bevilaco, aqui em Fortaleza. E aí, pessoal, vocês que estão chegando agora, estão acompanhando aí, o desfecho final dessa história, história essa que começou, lá em 24 de abril de 2019, com o desaparecimento, e aquela procura, uma noite inteira de procura dos familiares pela jovem Daniela, sendo encontrada morta no dia seguinte, né? Zé do Valério foi o primeiro... o primeiro nome, não, mas, por fim, com o andar da carruagem, com a investigação naquele primeiro momento, se chegar ao nome de Zé do Valério. Até então, uma pessoa desconhecida, conhecida apenas pelo apelido Zé do Valério, que, na verdade, já via de outros municípios cometendo outros crimes semelhantes a esse, né? Porém, não foi preso imediatamente. Só pôde ser encontrado no mês de julho, dia 12 de julho, lá, já no estado do Piauí, após percorrer, em distância linha reta, 600 quilômetros. Porém, Zé do Valério passou esses 78 dias fazendo zigue-zague, dando um trabalho gigantesco gigantesco para as forças policiais do estado do Ceará, tá bom? As forças policiais do estado do Ceará e também para as forças policiais do estado do Piauí, onde Zé do Valério foi preso em 12 de julho, 78 dias depois de ter matado, estuprado, violentado, acabado com a família lá em Pé da Branca, né? A prisão se deu pelas forças policiais do Ceará, mas com a grande ajuda de um cidadão chamado João Elias. João Elias. Aquele que foi responsável direto por manter Zé do Valério três dias sobre sua asa, guardado, lá na comunidade de Jatobá Medonho, na mata de Jatobá Medonho, lá na zona rural, do município de Buriti dos Montes, no estado do Piauí, alimentando ele, em cima de tudo, dando ele de azepã. Pegou sua arma, guardou a arma, ganhou a confiança do criminoso Zé do Valério, que passou a confiar e ter esperança que seu João Elias seria aí a pessoa que ia que ia ajudar na fuga e no terceiro dia, alimentando ele, dando esperança a ele de uma fuga, principalmente sob efeito de azepã, um medicamento para acalmar, ele foi em busca da força policial que encontrou quilômetros ali pertinho, né? E ali aconteceu a prisão. Nós tivemos durante esses dois meses de busca, a todo momento procurando, tive diversas vezes na zona rural de Pedra Branca, diversas vezes na zona rural de Independência, de Quixadá, de Crateus, né? E chegando até o último dia de captura, passando por vários municípios, como Novo Oriente, ponto de partida de Zé do Valério no helicóptero da Ciopaé para Fortaleza, onde permanece até hoje guardado. E a partir de agora vai ser aí, você que está chegando agora, vai ser aí, vai cumprir pena inicialmente de regime fechado, né? Trinta anos, um mês e quinze dias foi aí a condenação de Zé do Valério. Zé do Valério que hoje se apresentava cabelo cortado, né? De máscara, de short, diferente daquele ser humano que foi capturado na mata após setenta e oito dias, né? Setenta e oito dias. Repetindo, foi condenado a trinta anos, um mês e quinze dias de prisão. Destes, vinte e um anos, dez meses, foi pelo homicídio de Daniela Oliveira. oito anos e três meses pelo estupro. Estupro esse que a defesa, sete advogados, sete, apareceu, sete, tentou todo momento desqualificar e retirar de cima de Zé do Valério a acusação de estupro. A família, parte da família revoltadíssima com as ações dos advogados de defesa. E é de revoltar realmente. A gente sabe que ele está fazendo o trabalho deles, né? A gente sabe que eles também estão procurando fazer o nome deles. Até a promotora disse que estava ali, não para fazer nome, não para aparecer, fazer mídia, buscando mídia. Estava ali para procurar a doutora Sibeli, que responde pela comarca de Pedra Branca. Estava ali para fazer justiça diante da família, diante do nome de Daniela, diante das mulheres do Brasil. Isso realmente foi feito. Realmente foi feito de justiça. Zé do Valério é agora condenado. Trinta anos, um mês e quinze dias pelo crime cometido no final da tarde de vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove, lá no sítio, lá no sítio São Gonçalo, zona rural de Pedra Branca. Onde eu estive lá, acompanhei a família naquele momento de dor, voltando ao local, a residência da família e cobrando justiça. Justiça essa que está sendo feita nesta noite. Está sendo feita nesta noite. Está certo? Justiça é feita. Muita gente cobrando aqui pena maior. Realmente, a nossa sede, a sede do ser humano é que fosse uma pena maior e daria para ser, mas enfim, não foi? Vamos aguardar que ele cumpra o máximo. A nossa lei ainda é muito branda. A nossa lei ainda é muito branda. Muito branda ainda é a nossa lei. Está certo? Mais detalhes de tudo isso que aconteceu hoje lá no Fórum Clóvis Belviláculo em Fortaleza. Você vai acompanhar dentro do nosso site. Dentro do nosso site. www.portalnutice.com.br São muitos comentários. Antônio Vitor diz aí graças a Deus, né? Agradecendo a Deus pela condenação. Selva Verismo diz é o que ele merece trinta anos de um mês, né? Enfim, são muitos comentários aqui que já passaram e eu acabei perdendo e não consigo agora mais voltar, né? Adri Silva diz só achando pouco a sentença de Zé de Valério, né? Quantos anos ele pegou? A Jaqueline Silva. Trinta anos, um mês e quinze dias, Jaqueline. A Beth Borges diz ainda é pouco tem que apronecer lá esse verbe. Diz Beth Silva. Vanderlei Lima trinta anos. O Elton Franco diz só trinta. Né? Esse é o sentimento de várias e várias pessoas que participam comigo nessa live de quarta-feira vinte e cinco. Hoje completa três, dois anos, três anos, né? E um mês que foi encontrado no corpo de Daniel. Foi encontrado dia vinte e cinco de abril, hoje é vinte e cinco de maio. Hoje é vinte e cinco de maio. Maria Eliane diz Deus é mais. Certeza, Aline. Adri Tereza Alves revoltante esse tanto de advogado para defender. É o sentimento de inúmeras pessoas, milhares de pessoas hoje. Viu? A gente sabe que faz parte do processo, mas é revoltante. Muitas vezes você vê um pai de família que às vezes comete um crime, você sabe que todo cidadão, todos nós estamos passivos de cometer crime. Crimes. Seja para nos defender, seja sem querer, seja crime de trânsito, de acidente, né? E muitas as vezes o cidadão não aparece. Não tem condições de pagar um advogado e para se conseguir um advogado de graça do governo, defensor público, é dificílimo. Muitas vezes ninguém quer. Mas para defender um criminoso desse naipe, dessa forma, hoje nós podemos dizer que ele é criminoso, sim. Nós da imprensa muitas vezes não podemos dizer, não podemos acusar, tratamos como acusado, né? Mas agora já podemos dizer, criminoso, criminoso Zé do Valério. Esse que aparece aqui de cabelo cortado, vai dormir na cadeia hoje, sabendo que vai ter que ficar preso com a idade por 30 anos. Né? Nada disso traz de volta a vida da jovem Daniele, da universitária, da estudante, da empreendedora, da funcionária, da filha, da namorada, enfim. Porque Daniele está sepultada no seu corpo, a sua alma pertence a Deus. e as lembranças vão ficar. Nada disso traz de volta Daniele, mas acalenta, acalenta os amigos, os familiares, porque viram ser julgados, viram ser condenados. Né? Porque tem inúmeros crimes pelo Brasil afora e por esse Ceará principalmente, semelhante igual a de Daniele, que até hoje nunca foi nem preso os acusados. Nunca foi nem preso os acusados. E tem outros que já foram presos, estão soltos, aguardando julgamento e liberdade. Crimes semelhantes a esse. Crimes semelhantes a esse. Enfim, enfim, vamos dormir hoje, tirar aqui a imagem desse desgraçado. Ainda falta responder outros crimes ainda. Que a polícia, o Ministério Público feche os inquéritos e denuncie e seja condenada a mais crimes. Zé do Valério. Tá certo, pessoal? Mais informações, agradecer mais uma vez o carinho da audiência de vocês, dizer, foi muito bom estar com vocês no dia de hoje, muito bom saber que está sendo feita justiça. Né? A Cirlanda Pinheiro Cavalcante Marcial de Achei que ele é pegar uma pena bem maior que o grave, que com os agravantes era pra ter pego setenta anos. Isso é o pensamento de muitos, né? Antônio Vito aqui com a carinha de choro, emoji, né? A Maria Elana diz que é verdade, tá certo? Sueli Souza Oliveira diz triste, muito pouco tempo. A Cirlanda Pinheiro diz um absurdo, uma pessoa de bem, precisa de advogado, não tem com o que pagar. E pra Zé do Valério apareceu sete. Sete. Sete advogados. Triste, pouco tempo de prisão, ele tem que ser condenado mais e mais. Sueli Souza escreveu aí. A Vanderlei Lima diz, cadeia, cadeia pra esse lixo. Cadeia pra esse lixo. Enfim, são várias e várias pessoas participando aqui, eu agradeço cada um, tá bom, pessoal? Dia de hoje, trabalhamos bastante, fizemos o possível pra trazer essa informação, a gente não tem o conhecimento da área jurídica, mas a gente faz o que pode e traz pra você, tá bom? Mais informações já já dentro do nosso site, www.portal.net.com.br Compartilhe nosso conteúdo de vídeo, seja aqui no Facebook, seja no YouTube, tá bom? Siga nós também nas redes sociais. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, porque Ele, sim, a justiça dEle tem. vem, tá bom? Pode confiar em Deus. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima transmissão. Somos genuinamente cearense. Temos a garra, a coragem e orgulho de um povo que aprendeu a superar os desafios e escrever sua própria história. Nosso lema, levando a informação regional com credibilidade e dinamismo, está presente em nosso dia a dia, em múltiplas plataformas, todas conectadas para melhor informar. WWW ponto portal de notícias CE ponto com ponto BR. Informação regional com credibilidade e dinamismo. E aí O que foi? 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 Obrigado.